Pai, quero agradecer por poder invocar o nome de Salva E você que está me ouvindo agora, você que me acompanha, juntos, família amada Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença no meio de nós Ah, como é bom Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença no meio de nós Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, a Tua força Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Com prodígios, milagres, sinais Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar E eu conclamo você É verdade, a cantar, a suplicar Manifesta, 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 Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, a Tua força Manifesta, Senhor, o Teu poder 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 Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar É o grande amor de Deus Que tudo pode curar Obrigado, Senhor Obrigado Obrigado